Tecnicamente, tá 10x0, com todo o respeito ao Vinícius Júnior. Vinícius Júnior ou Edmundo? Quem jogou barra joga mais? Quero saber a sua opinião porque o Edilson Capetinha foi lá no Duda Garbi e deu uma opinião bem polêmica. Eu quero saber a opinião de vocês antes da gente ver o que falou Edilson. Vocês acham que Vini Júnior mais jogador? Ou vocês acham que Edmundo mais jogador? Se for Vini Júnior, like no vídeo. Se for Edmundo, dislike no vídeo. Lembrando que o like e o dislike eu uso aqui só como uma forma de enquete, tá bom? Não tem problema nenhum deixar o dislike. Mas quero saber a sua opinião. Justifica aqui nos comentários. E vamos ver o que falou o Edilson, o capeta. Tu jogou mais que o Vinícius Júnior? Cara, deixa eu te falar uma coisa aí. Eu vou te falar cinco jogadores maiores do que o Vinícius Júnior. Não vou nem me incluir aí. O Edmundo. Jogava uma bárbara. Tecnicamente. Não jogava muito. Tá 10x0. Com todo o respeito ao Vinícius Júnior. O Edmundo dá 10x0 no Vinícius Júnior. Joguei com o Edmundo. O Edmundo era foda, velho. O Edmundo era foda. Fazia gol, habilidoso, forte pra caralho. Personalidade. Se Edmundo com a idade nova de Vinícius Júnior jogasse em um Real Madrid, em um Barcelona, hoje... Se eleou com o Edmundo, jogava muito, cara. O Edmundo. O Miller, o Miller brincava com todos esses... Não tem um atacante aí hoje melhor do que o Miller. Não, não duvido, velho. Não tem. Não é duvide, não. Não tem. Não tem. Se você for comparar futebol mesmo, não tem. Eu vou te dizer um outro cara que era foda e não teve muito tempo na seleção brasileira. O Sábio jogava muito, velho. Muito também. Uma coisa, Duda, é a mídia. Já pensou em ser desbaixadinhas hoje? A internet... Acho que não ia bloquear a internet. É, ia bloquear a internet. A desbaixadinha. A caneta no carimbeiro... Ia parar a internet, irmão, porque o mundo inteiro ia querer ver aquilo. Entendeu? A gente não tinha isso. Tu ia ser... O Real Madrid ia te buscar. É, hoje. Hoje, os jogadores de hoje têm essa vantagem. E hoje, queira ou não, a internet é muito forte. Se você é jogador... Você sabe que tem jogador que está sendo contratado hoje por engajamento que ele dá? Pelo número de seguidores que ele tem? Não é pela bola. É pela rede social. Não é pela bola, velho. A gente quer um futebol que não seja previsível, que não seja robótico, mas a gente está jogando robotizado. Você pega o Vinícius Júnior, ele só fica pelo lado esquerdo, cara. Aí você pega um cara bom de marcação, que seja forte e rápido, ele já não joga. É, os jogos da seleção em Copa América, esses últimos as eliminatórias, ele não conseguiu jogar mais. Quando pega um cara que é fraco na marcação, deita e rola. Entendeu? Mas quando você pega um cara que é forte na marcação, que seja rápido, você já tem dificuldade de outra coisa. Você vai dribrar o cara, vai na linha de fundo, vai ter que cruzar a bola, arriscar um cruzamento bom, alguma coisa assim. É muito... Hoje, meu, eu não sei o que é que os caras pensam, os atacantes, os treinadores. Eles querem imitar um esquema tático do Barcelona, que deu certo, mas com o Neymar, Messi e Soares. Quem tem esses jogadores no time? É, mano, a polêmica aí, mas assim, um comentário bem embasado, né, do Edilson. Não sei se eu concordo, mas é um comentário muito bem embasado. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Chega aí nos comentários e opina aí sobre o que disse o Edilson Capetinha, sobre Vinícius Júnior e Edmundo e mais o futebol em geral, que hoje, segundo ele, é bem pior do que antigamente. Deixa aí nos comentários, se inscreve no meu canal, Futebol Todo Dia. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.